Sei que é doloroso um palhaço Se afastar do palco por alguém Roda que a plateia te reclama Sei que choras palhaço Por alguém que não te ama Sei que é doloroso um palhaço Se afastar do palco por alguém Roda que a plateia te reclama Sei que choras palhaço Por alguém que não te ama Enxuga os olhos e me dá um abraço Não te esqueças que és um palhata só Faz a plateia gargalhar Um palhaço não deve chorar Sei que é doloroso um palhaço Se afastar do palco por alguém Volta que a plateia te reclama Sei que choras palhaço Por alguém que não te ama Sei que é doloroso um palhaço O palhaço se afastar do palco por alguém Volta que a plateia te reclama Sei que choras palhaço por alguém O palhaço mais triste da cidade O palhaço mais triste da cidade Faz chorar vai Me faz chorar Toma um drink aí O que tá acontecendo? O que tá acontecendo?